Ok, pessoal, chegando para falar aqui a respeito de uma separadora de LCD, não vou ficar enchendo muito linguista não, vamos direto ao assunto, tá? Bom, esse vídeo é para explicar a respeito desse cara aqui, que é uma máquina separadora de LCD, que eu mesmo montei, uma separadora caseira, ok? Bom, primeiramente, por que eu resolvi montar essa separadora aqui? Primeiro, essas separadoras, até mesmo o centro de São Paulo, elas custavam 300 reais, é o quê? Coisa de três meses atrás. Agora, quando você vai no mesmo local, elas estão sendo vendidas por 550, 600, 700, 800, até na minha timeline do Facebook, enfim, eu recebo aí anúncios de separadoras que chegam a custar até mil reais. E, cara, se você analisar a estrutura desse dispositivo, mesmo os fabricados, você vê que é uma estrutura relativamente simples, que se baseia numa chapa de aço, um sistema de calor, uma resistência que gera calor, termômetro com termostato e um sistema de sucção. Então, se você analisar por esse ponto, que é um projeto não tão complexo assim, você vai chegar à conclusão que esse tipo de máquina não vale esse valor, tá? Esse valor por causa dessa porcaria do dólar que disparou e a gente não sabe onde vai parar. Então, tinha duas alternativas, eu esperava o dólar cair ou buscava uma outra alternativa e a alternativa que eu busquei foi essa, ok? É uma máquina que ela chega até 100 graus, tá? Eu tenho aqui o termômetro que me passa a temperatura através dessa ponta aqui, que tem um sensor, tá? Está acoplado à chapa de aço. E assim, o que eu já fiz com essa separadora? Primeiro, eu já tirei a tampa traseira de um aparelho celular, agora os smartphones de última geração, enfim, alguns deles vêm com a tampa traseira colada, tá? Então, eu utilizei essa separadora aqui para esquentar a tampa traseira e funcionou muito bem, me ajudou bastante. Uma outra coisa que eu fiz nela foi colocar uma frontal nela e, posteriormente, retirar o display dessa frontal e funcionou maravilhosamente bem, ok? Então, tá fazendo muita diferença aqui para mim. Uma outra coisa que eu executei com ela foi separar o touchscreen do LCD em um display do tipo AMOLED, popularmente conhecido como AMOLED, o pessoal chama de AMOLED, que é aquele display onde o touchscreen possui um flex, um flex com CI, capacitores, resistores, enfim, né? Que é aquele vidro que você não tira com fio de aço, você tira ele com uma carta de baralho ou com carta telefônico, algum cartão extremamente fino depois que você esquenta. E ela funcionou maravilhosamente bem também. E também eu já fiz a separação do vidro do LCD em telas Super AMOLED, que são as telas popularmente conhecidas como Super AMOLED, tá? E também funcionou muito bem. Eu só não fiz o teste ainda com telas do tipo IPS LCD. Por exemplo, o Moto One, ele tem um display que é do tipo IPS LCD, que é muito parecido com a Super AMOLED, que é aquele vidro puro que não tem nenhum tipo de circuito, né? Não tem flex, não tem nada, é só um acrílico puro ali que fica em cima do LCD, porque, no caso, quem reconhece o toque do dedo é o próprio LCD, certo? Bom, e tá sendo muito útil pra mim essa separadora, tá me ajudando muito demais. É um projeto que, graças a Deus, foi muito bem sucedido. E agora eu vou mostrar pra vocês quais foram os itens que eu utilizei pra construção dessa separadora. Quais foram os materiais utilizados na construção da mesma, ok? Segue aí o material pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Item número 1. Ferro de passar antigo, esse modelo, pode ser o Black Decker ou da AGE. Por que esse modelo? Porque ele é mais simples de abrir. Você vai ter um parafuso atrás na base e duas porcas que ficam embaixo dessa chapa, tá? Tirou o parafuso atrás, depois você pega uma chave de fenda, levanta essa chapa, embaixo da chapa vai ter duas porcas. Tirou as duas porcas, pronto, o ferro tá totalmente aberto. Eu gosto de usar esse modelo, eu aconselho esse modelo porque é um modelo que tem uma ótima durabilidade e também porque é muito fácil de abrir. Tem uns modelos novos aí que é um pé no saco pra você abrir. É dificílimo pra abrir. Tem muitos parafusos escondidos, parafusos ocultos. Esse aqui ele simplifica bastante, é bem fácil de abrir. Facilita o trabalho, ok? Item número 2. Uma chapa. Você vai precisar de uma chapa de aço, nas medidas de 15 centímetros de largura, por 25 centímetros de comprimento, tá? A espessura pode ser a partir de 1 milímetro, tá? Eu utilizei meio milímetro, mas o ideal mesmo é você utilizar 1 milímetro, 2 milímetros, ok? Item número 3. Uma caixa dessas de guardar cartões personalizados, tá? Não é exatamente essa, essa é a ilustrativa, tá? Tem que ser uma caixa com 15 centímetros de largura, 20 de comprimento e mais ou menos uns 7 centímetros de altura, ok? Item número 4. Termômetro, tá? Termômetro igual a esse aqui. Um termômetro mais barato, porque a ideia central do projeto é minimizar os custos ao máximo. A separadora teria que ser o mais barato possível. Então, esse termômetro aqui é o mais barato que você vai encontrar na internet e funciona bem, tá? Ele tem um sensor metálico aqui na ponta, o fio, que você vai acoplar aí a chapa de aço. Ele vai te dar temperatura em tempo real. Item número 5. Chapa de compensado. Essa chapa, ela vai ter as medidas 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento, ok? A espessura pode ser de uns 3 centímetros, tá? Ótimo. Ou mais, fica a seu critério. Essa chapa, ela vai servir de isolante térmico, para que o calor da caldeira não atinja a caixa, ok? Número 6. Um botão de liga-desliga, tipo switch, tá? Esse aqui é um modelo gangorra. Eu não coloquei no meu, mas se eu fizer novos projetos, eu vou colocar. Porque fica ainda mais profissional. Dá um aspecto bem bacana também, ok? Você pode colocar no seu projeto. Item número 7. Garra do tipo jacaré. Garra do tipo jacarezinho. Essa garra aqui é para você poder prender o papel pardo em cima da chapa de aço. Para quando você for fixar o aparelho, por exemplo, entre elas IPS e LCD, você vai fixar esse display. E lógico, essa folha de papel pardo tem que estar fixada. Aí você vai fixar ela com essa garrinha. Você pode colocar quantas você preferir, ok? Então, como vocês viram aí, basicamente o projeto, se vocês usarem aí o raciocínio lógico, vocês vão entender. Não tem como eu fazer aqui o passo a passo, porque ela já está montada, né? Se eu tivesse aqui todo o material, eu faria o passo a passo com vocês. Mas, basicamente, você vai ter que colocar essa base de madeira como base, obviamente, para que o calor da caldeira do ferro não atinja a caixa, certo? E na proteção que você tem na caldeira desses ferros antigos, Black Decker, GE, enfim, na proteção da caldeira tem dois orifícios bem alinhados. Você vai marcar nessa base de madeira compensada os locais onde ficam esses dois orifícios para vocês poderem prender primeiro nessa base de madeira os dois pregos, os pregos de 7 centímetros, mais ou menos. Depois vocês vão fixar esses pregos nesses dois orifícios da proteção ali do cover metálico que tem na caldeira. Aí você pode fixar esses pregos da maneira como eu fiz. No caso, eu utilizei o duro epóxi mesmo, ok? Isso vai fazer com que a caldeira fique para cima, tá? Feito isso, você pode fixar em cima dessa caldeira essa chapa de aço de 15 por 25 centímetros. 15 centímetros de largura, 25 de comprimento. Você pode fixar tanto com uma parafusadeira ou pode utilizar da maneira que eu utilizei, como não tenho a parafusadeira, eu utilizei duro epóxi mesmo e ficou excelente, certo? E basicamente é isso. Você vai colocar uma caixa embaixo, uma caixa que são essas caixas padrões de guardar cartão de visita, certo? E se você quiser, você pode pintar também como eu fiz, né? Deixar ela da cor que você quiser, ou não, tá? O termômetro eu acoplei aqui. Eu fiz uma passadeira em plástico mesmo, tá? Dobrei ela também o certo aqui, depois colei, fixei com cola T7000. Por que eu fiz isso? Porque esse termômetro aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse termômetro aqui, ele não vem com o botão liga-desliga. Eu tiro, quando eu não quero desperdiçar a bateria, eu tiro aqui da passadeira e retiro as duas baterias que estão aqui inseridas no termômetro. Ok? Depois eu recoloco aqui no local. Certo? A fiação do termômetro eu deixei pelo lado de fora. Deixei pelo lado de fora para que esse calor que é gerado pela caldeira do ferro não atinja esse fio, que é um fio relativamente fino, né? Para não ter perigo dele derreter. Então, eu deixei do lado de fora. Então, você pode ver que o design ficou bem bacana e a separadora ficou bem compacta, como vocês podem ver. Aqui eu acabo de alimentação, ok? Então, é isso. É uma alternativa para você não ter que pagar esses valores absurdos, né? Valores realmente ridículos. Ah, para você pagar 600 reais num produto desse, para mim é uma palhaçada, porque não vale. Porque eu tenho plena ciência que não vale. É tão difícil conseguir dinheiro hoje no Brasil, você conseguir gerar algum lucro. E por isso tem que valorizar o seu dinheiro, entendeu? Até quando era 300 reais eu ainda achava justo. Agora, 550, 600, 700 num produto desse, pô, está de sacanagem, né? Não vale. E eu quero até deixar um recado aí para a Icari. Eu não estou recebendo nada da Icari. Mas eu quero deixar um recado aí para a Icari, um pedido no caso. A Icari é uma empresa fantástica, que desenvolve muitos produtos do tipo, materiais, ferramentas para técnicos. O ferro de solda da Icari é um dos mais incríveis que existem no mercado, maravilhoso. O multímetro da Icari é top de linha, fantástico. Inclusive eu vou adquirir um. Eu quero deixar aí um pedido para a Icari. Se a Icari puder, desenvolva a Icari, esse tipo de produto, separadora de LCD. Até para fortalecer o mercado brasileiro, para a gente não ficar de joelhos perante o mercado chinês, entende? Isso vai com certeza gerar muitas riquezas, porque esse tipo de ferramenta, esse tipo de produto é um tanto quanto subestimado, mas são produtos que geram milhões e quem sabe até bilhões, porque são produtos que são vendidos para o mundo inteiro, principalmente Brasil e Rússia, mas Estados Unidos também, vários países do mundo adquirem esse tipo de produto e quem lucra com isso é só a China. Quem fica com o grosso de tudo isso é a China. Então é importante que o Brasil passe a produzir esse tipo de produto para que a gente não fique de joelhos perante o mercado exterior, para que a gente possa gerar aqui nossa riqueza e consequentemente empregos, ok? Então está aí, só vocês seguirem aí, utilizarem os materiais que eu disponibilizei aí no vídeo, que com certeza o projeto vai ser bem sucedido. Olha só, esse é um display de um Moto One, certo? É um display do tipo IPS LCD. Vamos supor, se esse vidro aqui estiver totalmente estilhaçado, e isso pode muito bem acontecer, ficar totalmente estilhaçado e você colocar numa separadora com sucção, esse display simplesmente não vai fixar na chapa da separadora. Por quê? Porque ele estando totalmente estilhaçado, ar percorre esses estilhaços, acaba vazando o ar por entre os estilhaços, isso faz com que a sucção não prenda o display, ele acaba ficando solto. Aí você tem que esticar o fio de aço e ir passando assim, daquela maneira muito chata, até separar o vidro do LCD, uma coisa que muitas vezes demanda horas. Aqui nesse caso não, por mais que o vidro esteja estilhaçado, sempre tem alguma parte, algum pedaço que ainda está inteiro. Como a gente vai utilizar micro colagem, um micro pigmento de cola em cada canto, quando a gente colocar aqui na superfície, esse micro ponto de cola vai se espalhar e vai fixar, mesmo sendo uma quantidade pequena, vai fixar. Esse estilhaço não vai atrapalhar de você poder passar o fio de aço, você vai conseguir passar o fio de aço tranquilamente e retirar essa tela, mesmo estando estilhaçada. Essa é a grande vantagem. Então é isso, se você achar que você não consegue fazer esse projeto, ou você não tem tempo, ou se você não tem paciência para lidar com esse tipo de projeto, porque é uma coisa que realmente exige um pouco de paciência, você pode entrar em contato comigo aí nos comentários, a gente pode trocar contatos e aí eu posso até produzir essa separadora personalizada para você e te enviar via correios. botão liga-desliga, nesse caso aqui eu não utilizei botão liga-desliga, foi uma opção minha de não utilizar o botão liga-desliga, mas eu posso construir uma igual a essa e com botão liga-desliga, com switch on, off, sem problema algum, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, é uma alternativa, porque os valores que estão sendo cobrados são patéticos, são uma falta de respeito e espero que vocês consigam realizar o projeto, ok? Está sendo extremamente útil para mim e com certeza vai ser útil para vocês, ok? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus, tchau!